E durante a entrevista coletiva realizada na tarde de ontem, o presidente da Associação dos Hospitais Particulares do Estado de Goiás voltou atrás e afirmou que a falta de leitos de isolamento para pacientes de Covid-19 foi circunstancial. Em entrevista coletiva feita de forma remota, o presidente da Associação de Hospitais Privados de Alta Complexidade aqui de Goiás garantiu que os leitos de UTI para suspeitos da Covid-19 não estão esgotados. A informação de que não havia mais leitos disponíveis gerou muita repercussão. Faltou um leito específico. Faltou um leito para observação de pacientes críticos em terapia intensiva que eram suspeitos de Covid-19. Segundo a Associação, hoje existem 500 leitos de UTI em grandes hospitais privados de Goiás. 100 deles são destinados a pacientes com coronavírus. E até essa quinta-feira havia 31 pessoas internadas nesses leitos. O presidente da Passeg descreveu como está o cenário atual desses hospitais. Tem hospitais com alas inteiras fechadas. Tem hospitais com apartamentos fechados. Há um medo muito grande dentro das nossas instituições. As pessoas estão com medo. Nós estamos fornecendo os EPIs a um custo elevadíssimo, porque algo que custava R$ 1,70 passou a custar R$ 50,60. Mas não é por isso que as medidas de isolamento devem ser afrouxadas. Os casos estão aumentando de forma rápida e aí o sistema pode entrar em colapso. Do jeito que as coisas estão indo, irá lotar o número de atendimentos, o agravamento das pessoas que nos procuram. Isso não demorará para que nós lotemos. Em Goiânia, pela baixa plasticidade da nossa rede, você vai de vazio a lotado muito rápido. Pegue 5% da população de Goiânia com 100 leitos, é impossível que nós consigamos tratar disso. Se as pessoas não respeitarem as regras básicas de higiene, nós provavelmente teremos uma conversa diferente daqui a uma semana, 10 dias. Segundo a APA-SEG, o índice de profissionais da rede privada aqui de Goiás, afastados por suspeita ou confirmação da Covid-19, diminuiu. Hoje são 32 médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens e profissionais de outras áreas fora dos hospitais. Isso representa 0,3% do total e demonstra um aumento na segurança dentro desses hospitais. No sistema de saúde pública, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 60%. E segundo esse superintendente da Secretaria de Saúde de Goiás, o Estado quer ampliar a capacidade de internação para evitar uma possível sobrecarga. Ele não descarta a chance de comprar leitos da rede privada caso isso seja necessário. A gente tem potencial a chegar até mais de mil leitos novos, não são substitutivos aos que já existiam, para enfrentamento do Covid. Então a gente está com uma preparação, com uma qualidade e com uma quantitativa bastante importante com relação a isso. Caso exista essa necessidade, aí vão se tomar todas as providências necessárias. A gente tem um relacionamento próximo com relação ao pessoal da associação, com relação ao setor privado. E obviamente vão ser utilizadas todas as questões legais possíveis com relação a isso. Provavelmente baseado na compra desses leitos pelo Estado de Goiás. Sandro reforça que prefeitos do interior precisam de cautela na flexibilização do isolamento, já que as maiores ofertas de leitos de UTI estão na capital. Não é o fato de eu ter um número pequeno de casos que me dá a total garantia de reabertura das minhas atividades. Eu tenho que pensar de uma forma global. Por mais que a gente tenha trabalhado organizando o número de leitos, mas a gente precisa também de ter a colaboração da população, dos prefeitos, de todas as regiões do Estado, justamente por conta disso. Não é porque eu não tenho nada ali na minha cidade que eu vou fazer esse processo sem pensar no meu próximo município, que isso pode acabar aumentando o número de casos.